Música Camila tem pouco mais de dois anos e a menos de um mês foi diagnosticada com AMI, Atrofia Muscular Espinhal Tipo 2, uma doença genética que se caracteriza pela fraqueza e paralisação dos músculos, além de diminuição do tônus muscular. A partir do sexto mês ela começou a apresentar moleza, ela não engatinhou, ela não ficou em pé, as coisas normais que as crianças fazem, ela não fez. E eu questionava o pediatra, ele falava que era normal, cada criança tem seu tempo. Aí com sete meses a mesma coisa, com oito, até com dez meses eu procurei outro e aí a gente passou a fazer todos os exames neurológicos e não deu nada. Graças a Deus, né? Uma coisa a menos. E aí foi que a suspeita era que era muscular o problema e foi quando a gente fez os exames e de dez meses a gente descobriu agora, em março, com dois anos e um mês que a gente descobriu que ela foi diagnosticada com AMI. Camila faz várias terapias, entre elas a ecoterapia e também natação e vem obtendo resultados positivos. Para acompanhar a rotina da filha, Lívia teve que deixar o trabalho e atualmente faz faxinas para ajudar no orçamento familiar. A gente desconfiou, a gente já colocou na natação, colocou na físio, na TO e agora recentemente a gente implantou na ecoterapia, que só pode depois dos dois e de lá para cá ela vem sempre desenvolvendo. Graças a Deus, ela não perdeu nada do que ela tinha. O que ela conseguiu até hoje só cresceu, ela não perdeu ainda. Como trata-se de uma doença degenerativa, o tratamento de Camila é uma corrida contra o tempo e sua esperança é um medicamento cuja primeira dose deve ser tomada o mais rápido possível, pois tem a função de bloquear a evolução da doença. A continuidade do tratamento também é fundamental e estima-se que após a sexta dose aconteça a recuperação de movimentos e outras melhorias no paciente. É a única esperança, na verdade. Esse medicamento é novo, ele até três anos para cá não tinha medicamento e há pouco tempo também não tinha tratamento. Então a esperança que a gente vem depositando é nesse medicamento, é o quanto antes, porque a doença é degenerativa. Então quanto mais ele demorar, pior vai ficar. Então a gente é uma corrida contra o tempo, a gente tem que correr e conseguir o quanto antes. O medicamento traz a esperança, porém seu custo traz a preocupação. Cada aplicação custa mais de 350 mil reais. Para superar essa barreira, a família de Camila montou uma fanpage, está pedindo doações e fazendo campanhas. Duas delas acontecem nos próximos dias. Então, a gente iniciou agora, eu descobri dia 12 de março, a gente iniciou a campanha Ame a Camilinha, né? E eu estou pesquisando, eu estou procurando ver o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar e a gente está fazendo campanhas. A gente vai soltar pizza para vender, a gente vai soltar a campanha do brigadeiro agora dia 15, dia 15 de abril, na região dos lagos, a partir das 6 da manhã, a gente vai estar vendendo brigadeiro, vai ter muita gente, se Deus quiser, com a camisetinha da Camila lá, com os brigadeiros a 1 real. Eu estou fazendo camiseta, fazendo copo e a gente está começando a campanha e eu acredito pela solidariedade que eu estou vendo das pessoas, a gente vai conseguir alcançar o objetivo. Quem tiver interesse em ajudar a pequena Camila, pode entrar em contato com sua mãe Lívia pelo telefone 17 99214 4862. E aí E aí E aí E aí E aí E aí